Nesse ponto, eu até concordo que deu o Z para mim, porque assim afunda mais o Corinthians. Eu achei que São Paulo deu mole. Não, afunda mais o Corinthians, não tem problema. Eu vou dizer um negócio para você. Pode marcar aí, Joneto, pode fazer uma faixa. Jamais o Corinthians vai ter culhão de entrar na Justiça Comum, porque ele sabe que ele vai ser punido pela FIFA. Agora um time que tem que se preocupar, vocês têm que se preocupar em não ser rebaixado e pagar suas dívidas, porque tem um negocinho para o Senador Master. As dívidas estão sendo pagas já, o seu maconheiro. É, o Corinthians perdeu mais uma ontem, hein? Não paga nem a luz para dormir, rapaz. Vem falar bobagem. Mas, ô velho, a partir do momento que uma coisa é você entrar na Justiça Comum, é por algum motivo fútil e banal. Outra coisa é você fazer valer o regulamento. Se a Justiça Desportiva não acatar a porra do papel que está assinado por todos os clubes, inclusive pela própria CBF, o Corinthians vai ter que fazer o direito dele de paralisar a competição, sim. Ô velho, isso é absurdo. A gente está falando aqui de torcedores que já compraram ingressos, a gente está falando de descumprimento do código do torcedor. Vai mudar jogos também. Vai mudar jogos do brasileiro de São Paulo, vai mudar o jogo do Vasco, vai mudar muito. Então, ô velho, ô velho, foda-se o que vai acontecer. O Corinthians tem que fazer valer o direito dele. Se a CBF fosse uma empresa decente mesmo com relação a tratamento de clube, eles poderiam chamar Corinthians, Flamengo, Atlético Mineiro e Vasco, que são os quatro semifinalistas, e tentar uma reunião para alinhar esse acordo. Não é a pedidinha do Flamengo num sábado à noite alterar a data de competição. Mas ontem o Flamengo teve a faca e o queijo na mão para acabar com o Corinthians. Não acabou? Cobra é sim, Joneta. Cobra é sim. Tem que matar uma cobra, infelizmente, então tem que matar, não vai acabar. Isso é verdade. O primeiro tempo foi massacrante. O Corinthians sofreu que nem cachorro no primeiro tempo. Vai lá e corta a cabeça. E vou te falar, velho. Acabou o cheirinho, irmão. Se tiver jogo, porque eu sou a favor, se não voltar para a data original, o Corinthians melar a Copa do Brasil. Mas se tiver jogo, o Corinthians passa para o cheirinho. O Corinthians não mela, o Corinthians não mela. Não, é isso que não tem como fazer, mano. Tem que melar. Joneta, sem ideia com esses caras, mano. Tem que ir para lá. Entrou no STJD, possivelmente o STJD vai falar a CBF que define. Eles vão tirar o corpo fora. O Corinthians tem que entrar na justiça comum e melar o campeonato. Não pode. O Corinthians, ele precisa moralizar essa porra. Mas ele ou o Corinthians vai demoralizar. O Corinthians não, né, mano? O Corinthians precisa moralizar essa porra. Assim como o Trica pipocou, pipocou para o Fluminense, quando poderia ter entrado na justiça lá e perdeu o prazo. Está de brincadeira. O São Paulo correu para não chegar ali. Não, mano. Eu vou te falar, mano. Você não pode falar de hombridade. O Corinthians não pode falar de hombridade, lealdade, nada, nada. Olha a história do seu tempo. Quem é você para falar? Quem é você para falar de hombridade? Você tem que tomar o estádio do Palmeiras depois de ter sido ajudado para não falhar pela segunda vez. Olha a história sua. Sem vergonha. Olha a história do Corinthians. Por isso que o seu apelido é Verme, velho. E cada dia... Não, mano. Verme não, mano. Mas é que... É por isso que o Jorneto... O Jorneto... O Trica, para quem não sabe, o Trica, ele foi fundado em 30. Faliu em 35. Não faliu, não. O Jorneto ia falir pela segunda vez quando o Corinthians e o Palmeiras fizeram o jogo das barricas para salvar nossa irmã mais nova da segunda falência. Aí, como é que eles agradeceram o Palmeiras? Como é que eles agradeceram o Palmeiras? Em 42, em 42, tentaram tomar o estádio dos caras. Foi assim que vocês tentaram agradecer o Palmeiras. Então, quem é que você pode falar de hombridade? Quem é que você pode falar de consideração? De caralho? Você é vagabundo. Olha, Jorneto. Veja bem, Jorneto. Fala, velho. Você viveu para ver um corintiano falar de honra dele, rapaz. Ai, amor de Deus. Olha, a história dele. Foi o time mais honrado do planeta. Olha a história dele. Você pode contar aí quantos paulistas, brasileiros, tudo na mão grande. Você pode perguntar para o pessoal do Rio Grande do Sul. Vai falar para você. Pessoal de... Você olha bem o estádio... Qual dos meus freguês? Você está se referindo. Qual dos meus freguês? Você está se referindo. Jorneta, dá uma olhadinha. O azul ou o vermelho? Sabe o que eles estão falando aqui? É a mesma coisa se eu falar o Fernandinho Beira Mar vim dar uma palestra com os universitários. Olha, pelo amor de Deus do céu. Caramba. Ô, Trika, deixa eu falar um bagulho para você. Ô, Trika, ô, Trika, vem aqui. Deixa eu falar um bagulho para você. O seu time, o seu time, é o time mais ingrato do planeta. Eu sou os palmeirenses, eu nem dava na tua cara. Eu nem dava na tua cara. O teu time, se eu sou em vergonha, era o time da elite. Era o time da elitezinha aqui do estado de São Paulo. Enquanto o Corinthians era o time popular e sempre foi. Time do povo, fundado por imigrantes. Não era com meia dúzia de carinha que tomava chá e jogava pódio de arroz com alto, não. Popular. Viu, popular. Branca louca. Sempre foi metido em craucatuas, maracutaios, futebol. Em que, velho, que foi metido? Em craucatuas, maracutaios. Craucatuas, não sabe nem falar, é um jumento, né? Eita, foi bem metido nisso aí. Sabe nem falar o jumento. Ô, Joneto, você me viu... Qual o nome, qual o nome, velho? Craucatuas. Maracutaios. Não tem problema, você entendeu. Craucatuas, craucatuas é um pássaro. É isso que você quis falar? Ah, o pássaro. Olha, Joneto, olha o curitiano querendo botar a moral. Primeiro, aposta o que você quiser. Olha, e já veio aqui uma mensagem do Oberdã aqui, ó. Oberdã Machado. Mano, aqui no sul ninguém tá falando nada. Velho, nóia, tá mentindo como sempre. Aí, tá vendo o seu maconheiro? Você quer o quê? Você quer que o Oberdão é maconheiro? Oberdão, viu? Oberdão? Oberdão é imparcial, seu vagabundo. Diferente de você, o Oberdão tem caráter. Eu digo que vai um concurso. Se o cara mais puxa-saco do Brasil, esse Oberdão ganha. Ele é o Alconcur. O Alconcur. Você é um vagabundo, é isso que você é? Ô, Joneto. Mentindo aí com relação ao povo do sul. Joneto, olha bem a situação do cara. Fala, primeiro, que o Corinthians jamais vai entrar na Justiça Comum. Ele não tem culhão pra isso, ele não vai fazer isso. Quem não tem foi o seu clube. Clube Bunda Mole. Poderia ter melado o campeonato. É que era o Fluminense e não quis entrar. Não, mas agora? Agora que o São Paulo... Essa eu achei que o São Paulo peidou, peidou molhado. Não, viu? Mas... Ô, Joneto, os caras vieram com aquele papinho ridículo. Ai, perdemos o prazo. Você acha que num departamento jurídico de clube, que tá cheio de advogado malandro ali, malandro no bom sentido, porque são caras aí já tarimbados no mercado, um monte de cara aí que já domina a área, vai perder prazo, Joneto? Tá de brincadeira. Pra cima de mim, correu pra não chegar, correu pra não chegar, e aí numa dessa, agrada os torcedores aí que são um monte de lunático também, que não entendem porra nenhuma. É, o São Paulo entrou, mas o STJD ferrou o São Paulo porque o prazo era de 48 horas, não tinham divulgado a porra do VAR. Tá de brincadeira, mano. Correu pra não chegar. Ô, Joneto, nesse ponto, eu até concordo que deu zero pra mim, porque assim afunda mais o Corinthians. São Paulo deu mole. Não, afunda mais o Corinthians, não tem problema. Eu vou dizer um negócio pra você, pode marcar aí, Joneto, pode fazer uma faixa. Jamais o Corinthians vai ter culhão de entrar na Justiça Comum, porque ele sabe que ele vai ser punido pela FIFA, né? Agora um time que tem que se preocupar, vocês tem que se preocupar em não ser rebaixado e pagar suas dívidas, porque tem um negocinho pra do Senador Master. As dívidas estão sendo pagas já, o seu Marquinhos? Tá, 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 tá sendo pagas. Não paga nem a luz pra dormir, rapaz, vem falar bobagem. É o time mais caloteiro que eu já vi na minha vida, o time caloteiro. Caloteiro é o teu clube, que já faliu. Teu clube já faliu, teu clube já faliu, o meu nunca faliu. Sabe aquela música que se... Teu clube já faliu, o meu não. Aliás, você comemora a fundação do teu clube em 30 ou 35? 30, 30, 30. Ué, mas aquele CNPJ que deram baixa, aquele que faliu? Não, tem 30. E por que foi refundado em 35? Não, isso não interessa por ser, foi 30. Por que foi refundado em 35? Não, velho, mas nos conta essa história também, então. Porque o mano sempre vem contar essa história, a gente só sabe a versão dele. Conta a versão original também. Não, olha, deixa eu falar pra você. A versão original, o São Paulo foi refundado em 1930. Agora, em 2030, nós vamos inaugurar o novo Murunguim. Não, 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 mas Doutrina, por que foi refundado em 1935? Não, não foi refundado em 1936. Não foi a tua bunda, fala aí, é porque você não conhece a história do teu clube. Não, não conheço. Fala pra galera aí, por que foi refundado em 1935? Ô, Joneto, se você mandar cantar aquela música e se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Lá no Parque São Jorge, não fica um de pé lá dentro. Parabéns ao Esporte Clube Corinthians Paulista. Inclusive, você podia explicar a história do Jack, por falar em dinheiro, que ninguém sabe o que aconteceu. O Jack, o Jack. Por que você não explica a história do Jack? O Jack, ele foi punido, o São Paulo tirou o presidente da... O Jack, ele foi punido, quem que era o Jack? Até agora, ninguém sabe quem era o Jack. Tá gaguejando? Porque você sabe quem o Jack. Ninguém sabe, por quê? Eu sei, eu sei. Fala aí, então, fala. Mas não posso falar, porque se eu falar, eu não tenho prova concreta pra falar quem é o Jack. Ué, mas você tá com quem sabe? Ué, claro que eu sei. Eu não sei. Todo mundo sabe quem é o Jack. Não, eu não sei quem que é. Fala. Eu sei, você sabe quem é o Jack. Não, eu não sei. Eu gostaria que você falasse. Ué, fala que tu era podre do teu clube aí. Cadê o Jack? Por que que o São Paulo gavetou esse processo aí? Me fala. Por dois motivos. Primeiro, a pessoa que fez a cagada foi punida. Foi punida. Certo? Foi punida como? Foi presa? Tirou da presidência, tirou tudo. Não, não, mas a pessoa foi presa? Não, não foi presa. Porque essa história ficou mal contada, não ficou? Claro que ficou mal. Muito mal contada. Muito mal contada. E a punição é o quê? É cadeia ou não? É a punição. A punição de um indivíduo desse, ele devia estar preso atrás das grades. E não foi por quê? Por problemas políticos dentro do clube, infelizmente. Ah, problema político? Então você acha que isso daí é justo? Não, claro que não. É dessa história libada do clube? Não é libada. É dessa história libada? Desse libada não é. Desse não, eu concordo com você nesse ponto. Esse ponto, o São Paulo pisou na bola. Esse ponto, cara, hoje... Não, jantei, Jonê, tá... Não, não, agora eu pergunto. Agora eu pergunto. Eu já tô de barriga. Agora eu vou tirar uma... Essa aí. Viu? Agora eu pergunto. Essa aí eu te ganho mesmo, velho. Não, não. Por que que ele não fala quem é o Jack? Ele sabe quem é o Jack. Não sei quem é. Não sei quem é. Quem que é? Não posso falar, Jonê. Não posso falar. Ah, então... Falar do sorpreso. Você me dá mole. Ué, não é você que é cheio de prova, não é você que é todo envolvidão. Fala quem é. A torcida do São Paulo quer saber quem é. Mas todo mundo sabe quem é o Jack, seu trouxa. Todo mundo sabe quem é o Jack. Se tivesse... Ninguém... Ué, você sabe quem que é, ô Joneta? Eu não. Eu realmente não sei. Se tivesse que apontar uma pessoa, eu ia falar que é você. Eu também acho. Eu, Jack. Quem é isso? Até falaram aqui no... Até falaram aqui no chat também. E falaram, o Jack é o velho. Tiveram uns três aí que mandaram isso. O que é Jack é o velho? Viu? Eu tô... Eu nasci pra ver o mano falar em... Em hombridade, cara. Puta, eu queria que você falasse que é hombridade, cara. Mas, véi, vou te falar a verdade. Vou até falar que eu ainda não falei. Vou falar a minha opinião sobre isso aí. Essa mudança de data, sabia? Eu, sinceramente... Inclusive o Vasco tá envolvido nisso aí. Eu, sinceramente, eu acho meio incoerente por parte do CBF. A única coisa que me pega é incoerência. Porque, tipo, eu acho ok o Flamengo querer jogar com o time inteiro. Eu acho ok. Eu acho direito dos caras. Mas cabe a CBF querer fazer o regulamento dela valer. Porque, tipo... É aquele negócio, véi. Ah, o pessoal fala... Ah, porque é fase decisiva de Copa do Brasil. Tá bom. O que o Flamengo alega? O Flamengo, então, não pode jogar a Copa do Brasil nessa data porque vai estar sem jogadores. Ou seja, não vai estar completo. Certo? Certo. Só que o Flamengo, na rodada do Brasileirão, que foi adiantada... A rodada do Brasileirão foi pro dia do jogo da Copa do Brasil. A do Copa do Brasil foi pra rodada do Brasileirão no final de semana. A rodada do Brasileirão que foi adiantada é Flamengo-Fluminense. O Fluminense tá brigando com o Corinthians diretamente ali embaixo. Ô, Janete. Se o Flamengo tá sendo prejudicado na Copa do Brasil, porque não vai ter o time completo, o Flamengo também não vai ter o time completo contra o Fluminense, né? Então, quem sabe prejudicado na história é o Corinthians? Que o Flamengo não vai jogar com o time completo contra o Fluminense e o Corinthians tá lutando direto contra o Fluminense. Ô, Janete. Janete, nesse ponto aí, nesse ponto aí, o Flamengo tá errado. O Flamengo tá certo em tentar achar uma... A CBF tá 100% errada. A CBF tá 100% errada. Ela vai contra o regulamento que ela mesmo... Ela mesma, tu me assinou, ela vai contra normas, procedimentos do CBF. Ela vai tudo. Eu acho... Ou que tá errado... Não é que tá errado o Flamengo. Ele tá tentando alguma coisa pra tentar... Não, mas, não, velho. O Flamengo, o Flamengo, ele tá na dele. Porque cada um aqui no Brasil olha o próprio rabo. E o Flamengo, ele tá no direito dele de pedir. Errado tá a CBF em acantar. Porque, ô, Janete, vamos lá. Por ponto. Vamos só colocar esse ponto aqui, Janete. Primeiro, o velho fala, ah, mas não vai entrar na justiça comum. O Corinthians, ele tem todos os elementos pra entrar na justiça comum. O próprio regulamento diz que, se você for solicitar uma alteração de data, quem tem que solicitar é o mandante, não é o visitante. Posto isso, o Corinthians já tem razão. Sem contar, Janete, sem contar que... Sem contar que... A CBF, quando ela divulga a tabela da Copa do Brasil, já existia a tabela da data FIFA. Eles já tinham conhecimento das datas FIFA que estavam ali bloqueadas no calendário. E eles, mesmo assim, fizeram a tabela da Copa do Brasil de acordo com a tabela da data FIFA. Então, o Corinthians, velho, ele tem todos os elementos pra chegar lá no STJD, apresentar a versão dele. Fala, eu tô aqui agindo de acordo com o regulamento. Ou, se você quiser propor uma alteração de datas, que entre no consenso os quatro semifinalistas. Se um já não quiser, que seja o Vasco. O Corinthians topa numa dessa e o Vasco fala, não quero. Tem que ser preservada a data original. Caso não respeitem isso daí, o Corinthians tem que chegar com o regulamento da competição, com o regulamento da competição, e fala, Justiça Colombo, tá aqui. Eu vou paralisar o campeonato. Eu vou paralisar o campeonato. Porque o regulamento está a meu favor. E tá assinado por todo mundo. O Corinthians não tem que jogar na data que foi... Não, mano, mano. O CBF é por todo o Flamengo. Não tem. Mano, nesse ponto, nesse ponto você dá certo. Regra é regra. Mas vocês não podem entrar na Justiça Colombo, que vão ser punidos pela FIFA. Mas, velho, o negócio é o seguinte. É, vamos lá. Se a Justiça Desportiva não respeitar o que tá assinado, você faz o quê? Cala a boca e joga? É assim que você age? Não, não é. Você não tem o que fazer, mano. Você não tem o que fazer. Tem o que fazer. Tem o negócio chamado Justiça Colombo. Tem o negócio chamado Justiça Colombo. Ô, Joneta. Ô, velho, é por isso, é por isso, velho, que o Brasil é essa merda. Porque o brasileiro, ai, não tem o que fazer. Tem. Que sofra depois as sanções, se a FIFA quiser punir o Corinthians, vai ser uma indecência. Porque o Corinthians, ele tá fazendo valer um negócio chamado regulamento, que fascinava todo mundo. Mas tudo bem. Porque o Corinthians é punido, velho. Eu vou te falar, eu ainda acho, deixa eu só falar rapidinho, velho. Eu ainda acho, com certeza, ah, o Flamengo tá sendo prejudicado, não vai jogar com o time. Tá bom. Mas aí o Corinthians, se mudar a data, do jeito que tá mudada no momento, o Flamengo vai jogar com um time misto, barra reserva, contra o Fluminense, que também prejudica o Corinthians, gente. De qualquer forma, estão prejudicando alguém. Ah, é fase decisiva de Copa do Brasil. Irmão, o Brasileirão tá decisivíssimo pro Corinthians e pro Fluminense também já, gente. Mas o Flamengo, se ele quiser colocar time misto contra o Fluminense, problema é dele. Se ele quiser usar time misto contra o Corinthians, problema é dele. O Corinthians não tem nada a ver com os problemas do Flamengo. O Corinthians tem que fazer valer o que tá escrito. O Corinthians tem que fazer valer o regulamento. Então, explique pro Joneta, e pro pessoal que tá aqui, o que que acontece quando um clube entra na justiça comum. O que que a FIFA faz? Ela faz a retaliação, ela ferra o time, ela ferra o Corinthians. Mas, velho, a partir do momento que uma coisa é você entrar na justiça comum é por algum motivo fútil e banal. Outra coisa é você fazer valer o regulamento. Se a justiça desportiva não acatar a porra do papel que tá assinado por todos os clubes, inclusive pela própria CBF, o Corinthians vai ter que fazer valer o direito dele de paralisar a competição, sim. Ô, velho, isso é absurdo. A gente tá falando aqui de torcedores que já compraram ingresso, a gente tá falando de descumprimento do código do torcedor. Vai mudar jogos também. Vai mudar jogos do brasileiro do São Paulo, vai mudar jogo do Vasco, vai mudar muito. Ô, velho, foda-se o que vai acontecer. O Corinthians tem que fazer valer o direito dele. O Corinthians, ele não tem que se curvar a CBF. E vou falar a respeito do São Paulo também. Esse jogo do São Paulo, velho, que houve um erro de direito, cara, foi um absurdo o São Paulo não ter pedido a anulação dessa partida. Fizeram de pouco caso. você sabe que fizeram isso aí. Mas, ô, velho, é por isso, mas, ô, velho, é por isso que muitas vezes o brasileiro é tirado de otário. É, pro brasileiro, ah, tá tudo bom, ah, mas assim, aqui é assim, ah, mas o Brasil é sempre assim, é aquele jeitinho brasileiro, é a lei de Gerson. Não, você viu ontem, você viu ontem, mas o brasileiro é tirado de otário no Maracanã. Bom, ontem deu 40 mil pessoas no Maracanã, no momento que os caras precisavam de gente pra apurar o time, tinha 40 mil. Então, essas coisas acontecem. Ô, mano, você sabe que qualquer um que lê o regulamento não precisa vir aqui teimar e falar nada. O Corinthians e o Vasco estão com razão. Isso aí é óbvio, tá escrito lá. Não é eu que tô falando, tá escrito. Foi eu e o eleito. Mas você sabe o que vai acontecer. Eles vão dar um jeitinho, pressionar aqui, pressionar lá e vai mudar a data. Você sabe que vai mudar a data. Então, mas é por isso, velho, eu acho que isso é guerra perdida. Mas é que tá, ô, Valeta, a partir do momento, a partir do momento que já entra com esse pensamento, nada muda no Brasil. Eu acho que se o Corinthians realmente resolver tomar a frente e falar o bagulho é o seguinte, não vou jogar, olha o que vai acontecer. Olha a treta que vai dar. Porque aí a Globo, a primeira a bater na porta da CBF vai ser a Globo. Vai chegar lá e falar, pô, vocês estão malucos. Pô, mas e aí? Vamos tentar entrar num acordo. Irmão, vai dar merda isso daí. E o sócio torcedor? E o sócio torcedor? O sócio torcedor... Mas é que dá, ô, velho. Ô, velho, ele tá no Congresso. Mas é o seu, velho. É o seu, velho. É o seu, velho. Mas é que tá. A Federação Paulista, inclusive, manifestou apoio ao Corinthians e tem que manifestar mesmo. Porque o Corinthians, velho, não tá tentando dar uma desperta. O Corinthians, ele tem um regulamento a favor dele. É o regulamento. Não é tipo, olha o jornalista A, a historinha da carochinha B. É um negócio chamado regulamento. E acima do regulamento, não tem nada. Não tem nada que possa acontecer. Uma simples vontade da CBF, velho, se a CBF fosse uma empresa aí decente mesmo, com relação a tratamento de clube, eles poderiam chamar Corinthians, Flamengo, Atlético Mineiro e Vasco, que são os quatro semifinalistas, e tentar uma reunião pra alinhar esse acordo. Não é a pedidinha do Flamengo num sábado à noite alterar a data de competição. Tem que chegar lá e reunir os quatro e falar, gente, ó, tá acontecendo isso, isso e isso. Vamos tentar ver um acordo aqui que seja melhor pra todo mundo? Vocês topam fazer o negócio? Agora não é na surdina e na calada a pedido de um único clube e o Atlético foi a reboque nessa situação, mas todo mundo sabe que o Atlético tem peso zero nessa decisão da CBF. A CBF tomou essa medida por causa do Flamengo, sim. Não dá pra Corinthians e Vasco serem passados pra trás de maneira sórdida, de maneira sorrateira, velho. Não dá. E, inclusive, eu faço uma crítica aqui ao próprio Augusto Mello. porque de bravatinha em rede social, de notinha emitida em site, eu tô de saco cheio. Agora é hora de pôr o pau na mesa. Agora é hora de falar, é, não é? Vocês querem mudar o negócio e vamos moralizar essa porra? Vamos bater de frente com a CBF? Porque a CBF, velho, ela só existe por causa dos clubes. A CBF não é um órgão independente que regulamenta alguma coisa aqui no Brasil. A força da CBF tá atrelada à força dos clubes. Inclusive, eu sou 100% favorável dos clubes começarem a formar uma liga pra aí sim eles discutirem a situação e não deixar, talvez, o poder do futebol brasileiro na mão de meia dúzia de incompetentes que trabalham lá. Inclusive, a gente sabe muito bem os últimos presidentes da CBF aonde estão e o que fizeram. Então, o negócio é o seguinte, velho, tá mais do que na hora dos clubes tomarem vergonha na cara e criarem uma liga independente e tirar a porra do poder da CBF. Mano, mas eu dou razão por isso que você tá falando. Tá certo, o Vasco, o Corinthians, tá no regular. Mas não vai mudar, mano. Quem vai prevalecer é a vontade da CBF, isso que eu tô falando pra você. Entenda bem, mas por mais que você possa falar... Mas, ô, velho, é por isso mesmo que o Corinthians tem que forçar a barra. Eu acho que se todos os clubes começassem a bater de frente nessa situação, Joneta, e começassem a peitar a CBF e peitar a televisão e realmente mostrassem a força que eles têm, eu acho que a coisa começaria a mudar. Ô, velho, a partir do momento que todo mundo consentir e ficar com esse pensamento aí passivo, olha que é assim, ah, é assim que funciona, ah, deixa quieto, vamos jogar, nada vai mudar. A CBF vai continuar mijando na cabeça de todo mundo, velho. É verdade. Vamos falar um pouco do jogo de ontem? Eu vou ser sincero com vocês, eu assisto bastante jogo e vou falar a verdade, eu achei que ontem o Flamengo teve a chance até de sair com mais que um a zero, não saiu, e pra mim ficaram duas coisas muito claras ontem. Eu acho que o Flamengo deu mole, primeira coisa, eu acho que o Flamengo deu mole, eu acho que o Flamengo tinha tudo pra matar o jogo, o jogo ainda tá aberto, e a segunda coisa pra mim ficou muito claro, né, os jogadores não estavam correndo pelo Tite. Você, torcedor do Flamengo que tá aí no chat, pode até comentar, comenta aí também. Eu vi uns vídeos na internet com os trangedores do Delacruz se movimentando em campo, o Delacruz caminhando em campo, botava a mão em cintura, e ontem o Delacruz correu o campo inteiro, jogou o jogo inteiro. Você teve essa impressão também, mano, ontem o Flamengo tava com mais vontade? Porque o Flamengo que vinha jogando ontem parecia outro time. O pessoal tava com muito mais vontade, se entregando muito mais em campo. Vocês tiveram essa impressão também, mano? Com certeza. Mas é óbvio, né, Joneta, quando troca um treinador, ainda mais um cara que é querido, como é o Felipe Luiz, que tava jogando até recentemente, era atleta do clube, tava sempre com o grupo, hoje tá trabalhando aí como treinador, já tinha se preparado pra isso também, é nítido que os jogadores que estavam em campo ali iam correr por ele. É que eu acho que o Flamengo, cara, ele ainda tá mal treinado. É um time que vem mal treinado já desde o começo do ano. Ontem, pela qualidade individual do Delacruz, o Gerson, que jogou pra cacete, o próprio Arrascaeta, que mesmo não estando 100% fisicamente, é um cara que tem um toque refinado e a gente viu ali com poucos minutos o chute que ele deu ali pra uma defesaça do Hugo Souza. O Flamengo, tecnicamente, é um time aí que tá muito acima de qualquer outra equipe do futebol sul-americano, não é nem brasileiro, é sul-americano. Se você pegar individualmente o Flamengo e comparar com o Palmeiras, individualmente o Flamengo tá à frente. Se você comparar com o Atlético, individualmente o Flamengo tá à frente. O próprio Gabigol, mano, o Gabigol que não tava sendo aproveitado pelo Tite ontem, ganhou uma oportunidade, quase meteu um golaço de letra lá também que o Hugo Souza fez uma outra puta defesa. O Flamengo é um baita time, Joneta, não tem como negar isso. E a presença de um cara que é querido pelo grupo, é ídolo da torcida, à frente do banco, na saída do Tite, fez bem pro Flamengo. A saída do Tite, pra falar a verdade, foi um ponto negativo pro Corinthians ontem. Porque os caras correram o que não correram pelo Tite. Isso aí é fato. Verdade. Eu achei ontem o Flamengo com muita vontade. Você achou também, velho, que o Flamengo fez um bom jogo? Claro, é. Mas ontem foi duas facas, dois cortes. Primeiro é o seguinte, o Flamengo mostrou claramente que o Tite treinou bem, treinou muito mal esse time. Porque, olha, mesmo eles correndo ontem, como se eles se dedicaram a mais, você vê que o time tá mal treinado mesmo, em certas situações de lance, do gol. O próprio, o próprio, o próprio Rascaeta, ontem ele não jogou 100%, sabe? Mas, enfim, deu pro gasto. Mas ontem, o Flamengo teve a faca e o queijo na mão pra acabar com o Corinthians, tá? Não acabou? Cobra é sim, Joneta, cobra é sim, tem que matar uma cobra, infelizmente, então tem que matar na cabeça, vai lá e corta a cabeça, não cortou? Olha, deixou esse mal pra voltar embora, agora aguenta, na verdade, agora aguenta o jogo de volta aqui. Que dia que vai ser o jogo de volta? Dia 20, não é? 19 ou 20? É, esse dia. O Mano vai fazer, vai se esbravejar, mas vai ser esse dia mesmo. Não vai ter que mudar nada. Mas, ô Joneta, na moral, volto a falar aqui, pra mim o Corinthians vai classificar. O Corinthians vai classificar. Eu espero que seja num jogo que foi mantido, não nesse jogo que foi alterado, mas que seja mantido a primeira data, e se acontecer isso e o Corinthians entrar em campo, o Corinthians ele vai classificar. Porque o Flamengo desperdiçou uma grande chance ontem de já eliminar o Corinthians. Não conseguiu. E o Corinthians quando apertou um pouquinho, cara, conseguiu quatro chances ali com o time mesmo que mal montado. Se tivesse bem montado, como eu espero que esteja no jogo de volta, a chance do Corinthians já eliminar o Flamengo sem levar para os pênaltis é grande, cara. Eu, sinceramente, eu acho que o Flamengo tem um leve favoritismo, mano. Eu, apesar do Flamengo poder ter saído já com a situação resolvida do Rio e tal, eu ainda acho que o Flamengo é pouco favorito. Óbvio, quando a gente decide em casa, tudo mais, mas eu acho que o Flamengo vai jogar bola agora. Esse é o meu grande ponto. Eu acho que o Flamengo não jogava bola com o Tite e agora para esse próximo jogo vai ter tempo e eu acho que esse Flamengo vai voltar a jogar bola agora. Infelizmente, né? Na minha opinião. É que eu acho que o Flamengo acordou tarde, né, o Joneta? Por mais que ele tenha agora um tempo hábil aí para poder melhorar o time e acho que ele vai melhorar também. O Flamengo é capaz de jogar bem também em Itaquera, mas acredito na força do Corinthians lá. Mas eu entendo aí que principalmente o Marcos Braz aí demorou demais para mandar o Tite embora. Ele que acabou apostando no técnico ex-seleção brasileira e, cara, dá para ver nitidamente que a diretoria do Flamengo está perdida. Porque o Tite, mano, ele nunca foi um treinador ofensivo. O Tite não é aquele técnico que propõe jogo. E quando você tem um meio campo ali com o Gerson, o Delacruz e a Rascaeta, e aí você pode ter o outro volante que ontem jogou foi o Pulgar, mas não é o cara habilidoso do time, você tem três caras de criação no meio campo, sem contar um ataque ali com o Bruno Henrique, você pode ter um outro atacante como um Gabigol. Cara, é um time que tem que jogar para cima, Joneta. Não dá para você ter um time desse e jogar por 1x0. E o Tite, ele sempre foi isso. Então, isso demonstra muito bem o quanto o Marcos Braz, Landim e todo o departamento de futebol do Flamengo estava perdido. trouxeram um treinador que não preza pelo ataque, não preza pela ofensividade. Eles já poderiam nesse momento ter optado pelo Felipe Luiz, antes mesmo de trazer o Tite, eu acho que ele teria feito um trabalho muito melhor, porque ele mesmo fala que ele se inspira muito no que o Jorge Jesus propunha. Ele falou, eu sou um cara ofensivo, eu sou um cara que gosta de jogar para frente, eu sempre aprendi muito com o Jorge Jesus e gostei do estilo dele. Então, eu acho que talvez ali faltou um pouco de olhar clínico e apostar um pouco mais num cara que já estava ali dentro, que o elenco gostava dele também. Mas enfim, agora é choralmente derramado, né? É, mano, mas o Fagner era uma avenida lá no Fagner, pelo amor de Deus. Mas, ô velho, o Bruno Henrique, o Arrascaê, está caindo por ali e o próprio Alex também, né? os três ali praticamente tabelando em cima do Fagner e o Fagner ia ter tido pesadelo com o Bruno Henrique. Mas, quer saber, velho, graças a Deus que o lado mais forte do Flamengo é em cima do lado esquerdo ali com o Bruno Henrique, com o Arrascaeta, com o Alex. Imagina isso em cima do Hugo, né? Eles não forçaram muito do lado direito. Porque o lado direito do ataque do Flamengo, do lado esquerdo da defesa do Corinthians, é Hugo e Félix Torres. Esse Félix Torres, na moral, que zagueiro estabanado, velho. Nossa, como esse cara é ruim. Como esse cara é ruim. Eu sei que tem um monte de torcedor do Corinthians que adora, porque de vez em quando ele dá umas doideiras nele que ele acha que ele é o Lúcio, que ele pega a bola e parte pra cima lá no... Ele acha que ele é atacante. Mas, cara, zagueiro desengonçado, marca mal, toda hora é ele que não sai na linha de impedimento. Sabe, só faz merda, mano. Esse Hugo também é outro jogador horroroso. Pra mim, aos dois laterais hoje, porque o Fagner vinha bem, mas contra o São Paulo já cagou também no pau. O Fagner só fez merda contra o São Paulo. Aliás, fora o fato de ter sido expulso, ele deu o primeiro gol de São Paulo, o gol de pênalti. Ontem, pra mim, foi uma tragédia de novo. Já que é pra ter um lateral que não consegue marcar e não atacar, deixa pelo menos o Matheusinho que é bom no ataque. Pelo menos é um cara que tá toda hora ajudando ali na parte ofensiva do campo. Agora o Fagner não tem mais gás pra ir e voltar e tá marcando mal. Não tem mais que tá no time também. O Bidu hoje é muito mais jogador que esse Hugo, mano. É muito mais jogador. Esse Charles aí também te falar, mano. Eu não tenho paciência com esse cara. Tem um monte de torcedor que adora esse maluco aí também. O volantinho que marca a Fofo também. Puta que pariu, mano. Por mais que hoje não tenha a grande opção também porque o Alex Santana tá machucado. Porque quando todo mundo tiver apto, meu meio campo tem que ser Martínez, Alex Santana, Garro e Coronado. Mas hoje é o que tem esse Charles aí também. Precisa acordar também, Charles. Precisa acordar, mano. Acerta um passe daqui na porta, velho. Passe de um metro e meio o cara erra, mano. Porra, mano. A torcida do Flamengo também tá reclamando muito do gol anulado do Gabigol e de um pênalti não dado pro Flamengo. Qual a sua opinião? Ah, é uma porra. É o... É, o Alex Santana que matou na mão. Tá junto ao... Flamengo não tem muito que reclamar, não, que contra o Palmeiras o gol do Flaco Lopes foi igualzinho, foi anulado por impedimento. E é o mesmo lance, cara. Por milímetros ali, ó. Então não tem muito que reclamar, não. O corpo não tem nem discussão, tanto que o maluco lá... E vou te falar, o VAR tava querendo fazer uma força pra ajudar o Flamengo, mas na hora que bateu ali na mão, ali já dava pra ver nitidamente que a mão tava junto ao corpo. O lance do Gabigol, Joaneta, eu vou te falar o que eu penso a respeito disso. Pra mim é uma vergonha o VAR anular esse tipo de jogada. Assim como eu já falei em outros lances, inclusive quando favoreceu e prejudicou o Corinthians também, eu acho que um cadarço de chuteira, um biquinho de chuteira, cara, isso daí não coloca o jogador em vantagem. O Corinthians teve um gol aí, inclusive no Mineirão, só pra finalizar... O Flamenguista que reclama disso, só complementar, o Flamenguista que reclama disso tá vendo pouco jogo, que o que o VAR tá anulando de gol aí no Brasil por centímetros e aquela imagem toda precisa ser excelada no VAR. Então, mano, mas uma coisa é o que eu penso e uma coisa é o que acontece, tá ligado? A minha opinião com relação a isso é que a regra deveria mudar pra ontem, pra ontem. Eu acho que o impedimento tem que ser um negócio assintoso, mano. Impedimento tem que ser aquele lance que o cara tá realmente nitidamente à frente, aquele cara que tá levando vantagem porque tá um passo à frente do defensor. Agora, impedimento por causa de 10 centímetros, por causa de 3 centímetros. Ah, gente, isso aí é piada de mau gosto, Joneta. O Corinthians teve um gol aí anulado contra o Cruzeiro também, no Mineirão, que o cara pegou a ponta do calcanhar do Ranieri. Ou seja, o Ranieri tá de costas pro gol. O calcanhar do Ranieri anulou o gol do Corinthians que seria um empate. Depois o Corinthians tomou 3. Nesse caso de semana, o Fluminense perdeu lá pro Atlético-Uniense e o Atlético-Uniense fez um gol também que é esquisito demais o VAR. Eles traçam uma linha que ali não tá nem no pé do jogador do Atlético-Uniense, tá por milímetros. Bizarro, foi bizarro. E outra, Joneta, a imagem do VAR aqui não é aquela imagem nítida, velho, que a gente via em Copa do Mundo, que lá era computação, inclusive os caras montavam lá, tipo, em tempo real já, tipo, a imagem por computador pra mostrar o ponto do jogador que tava bem à frente. cara, aqui os caras usam essas câmeras de VAR, aí umas câmeras... Usa régua! Usa régua! Mas eu sou contrário, viu, Joneta? A minha opinião é que essa regra deveria mudar. Eu acho um absurdo anular um gol desse daí. Mas hoje, infelizmente, é a regra. Exatamente. Quero saber sua opinião sobre tudo isso. O Flamengo ganhou o primeiro jogo aí, agora tá essa discussão pra ver se vai ter o segundo jogo, a data, né? O Corinthians tá dizendo aí que vai entrar, não vai entrar, com uma ação contra. Quero saber sua opinião. mas a verdade é que o Corinthians perdeu mais uma. Se inscreve no canal, créditos para o canal do Ben. Já tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau!